Falei que eu ia fazer essa live contigo, não falei que eu ia fazer essa live contigo, rapaz, o botão tá aí do lado, é live especial, pessoal, desculpa a empolgação e a falta de profissionalismo, é que o Thiago, além de cliente, é um grande amigo meu, nosso, e então vira conversa, tá virando quase papo de boteco aqui. Porque realmente a gente já frequentou muito boteco, eu ia perguntar até se eu podia comemorar abrindo a live, eu falei não, então assim, o Thiago, além de tudo, é um amigo nosso, então foi uma aprovação muito especial pra gente, a gente trata, lógico, todos os clientes como nossos amigos da família, mas o Thiago, especialmente, o Thiago, além disso, também fez muita coisa, muitas coisas que você, a Gabi, lá do Turista Orlando, dando um alô pra vocês aí também, E aí, Thiago também, muitas imagens que a gente tem aí foram feitas pela equipe do Thiago também pra gente, a gente tem parceria também profissional, então, Thiago, fala aí, conta um pouquinho da história de vocês, vou me segurar aqui pra não chorar, Mas, conta um pouquinho aí do caso de vocês e da jornada de vocês, como é que foi, eu sei elas, sei da jornada de vocês em detalhes, mas eu acho que ela pode ser muito inspiradora pra muita gente aí em relação ao caminho de vocês. — É, sem dúvida. — Cara, esqueci de citar a Ká aqui também, Carol, beleza, tudo bem? — Vou resgatar o nosso papagaio aqui, senão ele não ia pra cá. — Ah, e o Barry, Barry, tá participando também? — Agora tem outro, agora tem outro, olha aqui. — Arrumaram um amigo pra ele? — É, lá, lá. — Ah, meu Deus do céu, essa casa vai virar um viveiro de pássaros. — Pra quem não sabe, só esclarecendo, a Ká, ela é veterinária e especialista em aves, então, eles têm um pombo de estimação, que pode parecer estranho pra muita gente, e agora esse... é um papagaio? — Idoso, é mais velho que eu, cara. — Ah, dá pra ver que ele é idoso, que ele já tem todo pelo branco. — É um papagaio cinza. — Eu, pelo estudo que eu fiz de aves, é um papagaio cinza da África. — É isso mesmo. — É isso mesmo. — Conheço de aves. — Vai lá, Tiago. — Vamos manter o foco, vamos manter o foco. — Vamos manter o foco, senão a gente ficava esquecendo até do assunto. — Vamos manter o foco. — Então, conta um pouquinho da jornada de vocês aí, Tiago, só pra eles entenderem um pouquinho. — Claro, claro. Bom, eu cheguei com a Carolina aqui nos Estados Unidos em 2019, 2020, eu nem lembro mais direito. É tanta aventura, cara, que é tão engraçado, porque a gente assistiu aqui a live inteira, assistimos os depoimentos do Thiagão, meu xará, músico aí, do advogado agora. — Do Felipe. — E a gente vê, são cada histórias uma diferente da outra. E hoje, eu posso dizer com a maior certeza do mundo, que faz justo toda aquela frase que vocês sempre falaram, que cada caso é um caso. Aquele, cara, não tem essa de que um é melhor do que o outro pra isso. Cada caso é um caso, mas o nosso especificamente, eu lembro da nossa primeira conversa, quando a gente morava lá na Califórnia ainda, num café. A gente foi conversar com o Léo e o Léo escutou o meu caso, escutou o da Carolina, que também seria uma possibilidade. Mas o Léo indicou a gente seguir pelo meu caminho, que é o caminho da tecnologia e empreendedorismo. Embora eu seja engenheiro, criei minha empresa no Brasil, muito novo, com 17 anos de idade, com drones. Drones nem existia direito ainda, né? No Brasil ainda, cara. E a gente teve uma jornada, assim, muito com, né? Eu não gosto muito de falar de mim mesmo, né? Vocês falam melhor. — Isso. — Bacana, muitas conquistas, muitos pontos importantes pra esse processo e a gente nem sabia de nada. Como muitas pessoas falaram aqui, a gente nunca nem sabia desse tipo de vício. Nunca sabia que isso seria possível. A gente teve entrevista com diversos advogados, americanos, inclusive. Eu contei pra você tudo já, mas eu vou falar aqui pro pessoal. E não deram opção nenhuma pra gente aqui. E simplesmente falaram que as únicas opções seriam opções que todo mundo já conhece, né? Ou estuda e torce pra alguma... Entra naquele leilão, lá naquele sorteio pra alguma empresa. A Gauleia. Ou casa com alguém americano, alguma coisa. Imagina, eu tava nos Estados Unidos, falou de mel com a minha esposa recém-casada, cara. Que história é essa, né? Nossa, isso, hein, classe. Foi de casal aqui. E daí você contou pra gente desse tipo e a gente, desde então, começamos tudo isso, né? Foi um tempo um pouco maior do que o que todo mundo aí, né? É. Mas também pegamos pandemia, pegamos um monte de coisa, né? E pegamos um oficialzinho chato, no caso de você. Graças a Deus, graças a Deus, a gente conseguiu reverter, porque ele foi bem, bem, bem rigoroso ali nas agências dele. A RFM, com muito detalhe. É. Muito, muito. E nesse ponto... O RFM custou um MacBook, você sabe disso, né? De tanto queimar a cabeça, eu de madrugada trabalhando no caso dele, já cansado, batia a mão no copo d'água, virou o copo d'água inteiro em cima do meu MacBook, e a gente com prazo pra mandar o caso. Eu saio correndo pra Apple no dia seguinte pra comprar o computador. Ai, meu Deus, muita loucura. É muita história, assim, né? É uma história profissional e acabamos formando uma amizade tão bonita, cara. Exato, exato. Eu fui escritório em São Paulo. Gutão. É. É, o Tiago é suspeito que o Tiago conhece todo mundo. O Tiago já foi... Acho que ele já foi mais nos nossos escritórios do que eu. Ele conhece todos. E eu ainda falto uns três pra conhecer. Tô brincando. Pra vocês, o áudio que o Nelsinho me mandou de manhã, eu, cara, eu não sabia se eu chorava mais ainda, porque eu já tava fazendo uma... Tem o cara, é, lógico, tem a ligação pessoal, lógico, e de trabalho, né? O Nelsinho te conhece também quando esteve aí nos Estados Unidos, a gente fez alguns trabalhos juntos e realmente foi aquele caso que bateu aqui pra gente de uma forma bem emotiva mesmo, porque a gente sabe o quanto vocês esperam isso, né? Esperavam e o quanto vocês merecem, sabe? No sentido de serem exemplos, eu acho que o grande diferencial de vocês é a forma como vocês chegaram nos Estados Unidos. Vocês chegaram nos Estados Unidos querendo fazer a diferença. Hoje, a Ká, ela trabalha num hospital grande, veterinário, né? Numa clínica veterinária grande, ela já tem uma função bem destacada dentro da clínica, já desenvolve o trabalho mesmo na função que ela exercia no Brasil, cuidando de aves. Então, essa galera que começa a botar um monte de empecilhos aí de, ah, porque precisa de tal licença, precisa de não sei o quê, precisa de não sei o quê lá. Pessoal, o americano, ele adora o trabalho do brasileiro, ele adora, vocês são provas disso. Tiago, me diz aí, ou a Ká também, qual foi a dificuldade de vocês pra se colocarem no mercado? Detalhe, vamos aqui fazer uma pontuação. Ponto importantíssimo, e aí mostra a diferença. Os dois, em algum momento perguntaram se vocês falavam inglês pra aprovar o caso do Tiago? Não, mas o quanto o inglês foi importante também pra vocês já terem se inserido de forma definitiva aí na área de vocês? Desde o combo card, né? Porque o nosso caso é assim, teve tudo, eu acho que você pode falar, né? Teve combo card rápido comparado, teve ainda... Combo card que não chegou... O quê? Escutei. Teve combo card rápido, teve combo card que eu pedi a segunda via, que até agora... Teve tudo, teve a injeção de saco, eu mandei mensagem, eu botou, e aí, cara, o que que... Teve RFE, é difícil. Teve a refeição do combo card, várias dúvidas, lembra? Volta por época de pandemia, coisas, momentos conturbados, teve a RFE complicada, e nesse momento até brinquei com a Ká, né, diversas vezes, que eu falei assim, cara, nesse ponto, eu não sei se eu agradeço ou se eu choro, que a gente acabou se tornando amigos também, porque alguns comentários vindo assim, Thiago, cara, a RFE é complicada, eu falei, cara... Mas isso não tem sentido, essa minha sinceridade... Teve o Thiago saindo da mala no Brasil, pra fazer surpresa pro avô, teve tudo, teve tudo. Cara, teve, foi assim, e acho que eu pensaria duas vezes, igual eu mandei no áudio pra você, acho que foi, né, Léo? Eu falei, cara, não, não hesitei nenhuma vez, nunca hesitaria, independente de resultado qualquer um de processo em falar de vocês, vocês sabem disso, mas agora, ainda mais, cara, eu não tenho palavras nenhuma pra falar isso, cara. A diferença aí, a marca que vocês deixam hoje na nossa vida. Não, eu fico lisonjeado, né, aqui faço das palavras aqui da nossa equipe também, foi muito legal, quando eu dei a notícia aqui da tua aprovação, a galera... Você quase me derrubou, porque eu tava fazendo uma consultoria, e aí a gente faz um vídeo, né, e começou a subir mensagem no corporativo normal, mais uma aprovação, pô, a gente já fica feliz, aí, de repente, apareceu, Thiago, você como? A gente falou, não acredito, vou ter que desligar a consultoria pra ligar pra ele. Galera vibrou aqui, Isabel, galera vibrou, Nelsinho, Paula, galera vibrou aqui, igual o Hugo mesmo, porque foi um caso, e não só do ponto de vista pessoal, tá, foi um caso do ponto de vista profissional bem desafiador, então, é ali a confirmação de que o trabalho foi bem feito, de que a gente pode, sim, ajudar muitas pessoas, eu falo aqui em nome da empresa, então, vocês pessoalmente sabem o quanto... Ó, fodeu, vou começar a falar aqui e já começo a chorar. Depois que passa o vídeo que eu falo. O quanto... Vocês sabem o quanto... A gente tá revezando. Vocês sabem o quanto eu levo a sério esse trabalho, o quanto eu vivo esse trabalho, então, é... Pra mim foi prazeroso demais, porque me trouxe a sensação realmente de estar fazendo a coisa certa, e de... Daquilo, pô, caramba, eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Eu sou bom no que eu faço. Então, é... Essa sensação, você já deve ter passado por isso algumas vezes, né? Quando sai aqueles nossos vídeos maravilhosos filmados no deserto, você deve ter a mesma sensação de bem-estar, né? De você ter feito um bom serviço e tudo mais. Então, é... Nossa, às vezes faltam até palavras, mas é isso realmente, porque a satisfação nossa foi muito grande, muito grande em relação a... Não só a aprovação lógica de todas as aprovações, mas por alguns motivos especiais. O caso de vocês vai ficar marcado realmente aqui no nosso escritório, porque tem algo mais envolvido aí também em relação à parte pessoal, profissional. E queria, né? Não dá por mim, a gente abria uma cerveja agora aqui, um vinho, ia ficar o resto da noite aqui, batendo papo. Eu não, eu quero ir aí, beber esse beijinho. Então, a nossa está garantida. Isso aqui já está até acabando. Aí, ó. E a nossa... Separa aquele... Separa aquele... Aquele chandão que a gente só encontra lá no Napa Vale. Aquela especial, aquela especial que já sei até onde comprar aqui pertinho. Maravilha. Era isso que estava faltando. E, então, assim, como a gente sempre faz, não poderia deixar de fazer de praxe, Thiago. E você, Iacá, tem esse talento também de motivar pessoas, de influenciar pessoas. Usa aí essa imagem de vocês aí, esse tempo de vocês. Diz aí, dá um conselho aí para quem, a exemplo de vocês, lá atrás, tinha esse sonho americano, né? Guardado dentro de si. Queria trabalhar numa função legal, nos Estados Unidos. Vocês são um casal novo, um casal jovem, e os dois já inseridos na mesma função que vocês executavam no Brasil. É muito significativo isso para pessoas que têm receio. Ah, vou chegar nos Estados Unidos, só vou conseguir trabalhar em função braçal, só vou conseguir em função de, né? Criam aqueles trabalhos de imigrante. Então, o americano tem preconceito com o trabalhador estrangeiro. Dá um conselho aí para esse pessoal que cai nessas lendas aí da internet, nesses destruidores de sonhos aí que estão proliferando aí pelo YouTube. E tem muitos, né, cara? Puta. Eu acho que a frase mais clichê, mas como você falou na live hoje aqui mesmo, se é clichê é porque ela faz sentido, não é à toa que virou clichê. E eu posso falar isso não só pelo motivo só do processo com vocês, mas pela minha vida inteira em si, é acreditar nos seus sonhos, cara. Porque eu montando minha empresa sem nada no Brasil, sabe? Sem condição também, é acreditar em coisa que é difícil de qualquer um acreditar. Falei para cá, falei que eu vou tatuar o logo da minha empresa em mim ainda, porque, cara, independente pode acabar hoje, mas o que ela me propôs. O que ela representa na sua vida, o que ela trouxe de aprendizado. Exato, cara. Então, assim, acreditar nos seus sonhos por mais louco que eles possam ser. Porque a gente foi taxado de louco, como muitas pessoas podem ser taxadas de louco. Então, acredita, desde abrir seu próprio negócio, mudar de profissão, de emprego, como vocês falam sempre isso, cara. E chegando até no sonho americano, entendeu? Então, corre atrás, conhecimento, as consultorias, cara. Isso daí, eu não tenho palavra nenhuma para falar sobre isso. Além de tudo que eu acabei de falar aqui agora, simplesmente acreditar nos seus sonhos, não escutar o que muita gente fala por aí. Como o Tiago aí mesmo falou do processo, que ele escutou de outros, falando que não seria possível. As pessoas que falam isso não têm a noção do que ela está fazendo, que é destruir, criando alguma expectativa de alguém. Então, acredita, vai para cima, que você consegue. Isso é a maior certeza que eu posso dar hoje, aqui. Depois dessas notícias aí, cara, dá vontade de, sabe, de correr atrás de mais e mais coisa, porque você fala, cara, eu consigo fazer o que eu quiser, sabe? Não estou falando eu, Tiago. Estou falando eu, ser humano. A gente consegue. Vamos embora, sabe? Não tem igual o Nelcinho fala, né? Vamos embora. E é engraçado que quando eu juntava com esses dois, aí a gente viajava e juntou um monte de sonhador junto. A gente, o Tiago pessoalmente viajou comigo. Não sei se vocês estão vendo a gente aqui. Acompanharam um vídeo que a gente tem no nosso feed, que eu circulo os Estados Unidos inteiro, gravando umas imagens que a gente vai intercalando, como se fossem contínuas, falando um pouco, como se fosse uma videochamada minha para... Justamente falando isso, né, Tiago? E a gente conversava muito sobre isso. Era um sonho meu fazer esse vídeo, era um sonho influenciar pessoas a irem atrás dos sonhos delas. E a gente conversava muito sobre isso no intervalo das gravações ali. E o Tiago sempre, não, vamos fazer. E o Tiago, acho que isso aí não vai dar certo, a gente não vai conseguir. E o Tiago, não, vamos, vai dar. Vamos gravar a ponte. E não podia subir o drone na ponte. A gente deu um jeito. Então, assim, Tiago sempre também foi um cara muito sonhador. E eu faço das palavras dele as minhas, porque realmente eu me considero um motivador de pessoas e realmente você ir atrás do teu sonho. A jornada de ir atrás do sonho já é recompensadora. E quando você tem uma confirmação de que você está no caminho certo, de que é possível, você vai sentindo o teu sonho ali cada vez mais palpável, é muito prazeroso. Se toda, né, a gente fala, se toda pessoa tivesse oportunidade de viver isso que a gente vive, né, eu acho que o mundo seria muito melhor. É difícil. A jornada, ela, no momento dela, ela é muito difícil, né? Exato. Lógico, faz parte. Mas depois, cara, quando você chega lá, independente do tempo que demore, depois você vira e fala assim, cara, eu faria tudo de novo. Pode começar agora, de novo. Mas aí eu vou fazer até um elogio pra você, Thiago. Você, em momento nenhum, desistiu. A gente passou lá aquela dificuldade do segundo combo card em plena pandemia, e o combo card não chegava, e a gente estava em contato. Falei, Thiago, vai chegar. E você tinha que vir pro Brasil pra poder fazer lá os vídeos que você tinha, visitar a sua família. E você, em momento nenhum, baixou a cabeça, ficou chateado. Claro, a gente fica apreensivo, ansioso, mas de momento nenhum você teve uma palavra de falar assim, pô, não vai dar certo, não vou conseguir. E aí está o resultado também, né? É muito trabalho e também esse modo de ver, de enxergar a joanada. E nem reclamou, né? Não reclamou, não reclamou. Eu sei bem como é que é. Mas posso ser sincero, cara? Como é que reclama com vocês? Fala a verdade. É verdade, cara. Não, mas é com a gente. Eu digo mais com o tempo. Não, com o bocado está demorando, tem que reclamar. Mas você não reclamou. Como é que eu reclamo? Como é que eu reclamo tendo vocês, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Porque vocês dão o apoio, é de verdade, é uma coisa que não é só tranquilizar, é ser profissional, é tudo junto, ainda mais, né? Eu sou suspeito para falar, porque a gente acabou virando amigo, tudo junto, antes de se tornar amigo também. É, eu vou... O Thiago está virando café com leite. Paulo, eu acho que esse depoimento dele aqui não vale de nada, não, porque o Thiago é café com leite. Não, mas eu conheci o Thiago, ele não era amigo ainda não, ele era cliente, eu nem sabia que era o Thiago. E aí eu falei, não, vai sair o combo card e tal, e eu fui te conhecer em São Paulo, na inauguração do escritório de São Paulo, que a gente estreitou lá, aí depois eu relaxei, eu falei, posso falar para ele que o combo card dele vai demorar. Agora ele já vai me amar. Gente, ó, já vamos avançar para duas horas de live, eu já não estou, eu estou sem voz já, ó, e vou deixar vocês saírem ainda live, mas já vai, ó, separando, você sabe já, picanha, aquela picanha que a gente sempre come, a carne não é da carne, mas ela vai preparar uma salada arrumada aí para a gente também. Ela vai abrir uma exceção. É, só não pode, só não pode ir no calo dela, eu ia falar para fazer um franguinho assado. Aí não pode. Ela não come aves, nenhum tipo de coisa. Mas eu quero, eu quero, eu quero ver vocês, é, Vidalzão vindo para cá, Goutão, estamos esperando, eu quando a gente estiver por aí também, gente, é, sempre lá. E para quem está assistindo, agora, é, agora, você sabe que agora é para sempre, e, e fora, fora qualquer situação, queria agradecer vocês aí pela, pelo depoimento de vocês, eu acho que, nossa, vocês têm o dom de inspirar pessoas também, a vibe de vocês é muito legal, muito positiva, e, e eu acho que tem muita gente agora aqui, acompanhando a gente, que se inspirou com a, com a, com a história de vocês, e esse é o principal motivo da gente trazer, pessoas aprovadas aqui, é, é, porque, muita gente fala, essa semana teve, ah, leva alguma pessoa para falar que não deu certo, ou não sei o que, cara, já tem tanta, tanta gente fazendo, propagando situações não muito agradáveis aí no mundo, esse não deu certo, eu quero guardar para mim, para aprendizado, é, para, para evoluir o nosso trabalho, a gente vai debater internamente, mas, a gente tem que trazer coisa boa sim, a gente tem que inspirar pessoas, e, graças a Deus, casos como o de vocês, são a grandissíssima maioria aqui dentro do escritório, então, eu acho que se eu tivesse que trazer pessoas que não deram certo, a gente ia parar nossas lives aí, duas, três lives, no máximo, e a gente já vem fazendo, nossa live aí de casos aprovados, há mais de três meses aí, semana que vem vai ter mais, semana que vem tem mais, então, graças a Deus, a gente está no caminho certo, Tiago, cá, beijo para vocês, a gente ama vocês, e para quem está assistindo, a gente também ama vocês, prazer, pensa duas vezes, gente, corre atrás, e vai, marca consultoria, dá o primeiro passo, e depois, ó, a vida vai, vai ajudando, quando você ajuda, sabe, tem fé, a vida vai te ajudando, é difícil, lógico, sempre é, mas, você dá o primeiro passo, melhor, é, melhor depois, então, caminho mais, vamos fechar, vamos fechar essa live aqui, mágica especial, participação do Guto aqui, eu não tento invadir essa live, os convidados, tem umas três semanas, umas quatro semanas, consegui invadir hoje, não fui embora do escritório, falei, hoje eu vou invadir a live, ó, meu Deus do céu, já vi que eu vou perder o meu posto, ó, eu estou cada vez mais no canto da tela, o Guto já está tomando meu espaço, beleza, gente, boa noite aí para vocês, tá bom, fiquem com Deus, e Tiago, daqui a pouquinho a gente está junto aí, tá, meu irmão? Bom, abraço, cara.